E aí, salve galera, tudo bem? Mozo retornando aqui, cara, finalmente, né? Faz um tempo, já faz umas duas pra três semanas aí que eu não posto nada no canal. Mas vamos lá, eu tava jogando um game, pelo menos isso eu tava fazendo. Eu tava jogando aqui o Red Matter 2. Red Matter 2. Cara, que jogaço, assim como o primeiro. Eu não sei se vocês, você que tá me ouvindo, né, jogou o primeiro ou não. Então, se não jogou, recomendo que jogue o Red Matter 1. É um baita de um jogaço, tá disponível aí pra praticamente todas as plataformas VR, pelo menos as mais importantes. Eu joguei ele no Playstation VR, depois repeti ele no Quest 2. E agora o Red Matter 2 eu joguei apenas no Quest 2. E já digo pra vocês que graficamente o game tá realmente, é uma maravilha, assim. O game, ele quebra realmente, como o primeiro já tinha feito isso, né? É um burburinho muito grande quando ele veio pro Quest, porque a galera disse assim, tá aí. Pronto. O jogo conseguiu ser graficamente bonito, com reflexos, com brilhos, com iluminação, com ambientação boa. Dentro do Quest, sem perder qualidade gráfica, uma qualidade gráfica fantástica. E mais uma vez, o Red Matter 2 faz esse trabalho, tá? O trabalho de ambientação é maravilhoso. Mas vamos por partes. Bem, começando, pra quem se liga na história, no Red Matter 1 você vai pra uma base que fica numa das luas de Saturno, se não me engano. Uma base russa, né? Na verdade, é um país que seria, assim, de etnia russa. Etnia é ótimo, né? Apesar de ser russo, entre aspas, não é um país real. É um país utópico, distópico. Seria chamado de Volgravia. Volgravia. Mas é praticamente como se fosse russo, né? Até pelo tipo de construção, os emblemas, né? Tudo ali remonta muito à antiga União Soviética, antiga Rússia. Você ia pra essa base e você ia investigar alguns acontecimentos ali. Você vê que as pessoas que faziam parte da equipe que trabalhava ali naquela base, que era uma base mineradora, a base tá deserta, desapareceram e você tem que descobrir o que acontece ali. O final é bem surpreendente, tá? Se vocês não assistiram, eu vou deixar o meu review aqui do Red Matter 1. E não vou entrar muito em detalhe em spoiler. Nem lembro se eu sei se eu dei spoiler na época. Vou ter que rever o vídeo pra ver. Mas, enfim, tem um plot twist no final que é muito interessante. E o Red Matter 2 começa exatamente desse ponto. Do ponto em que você é personagem principal, acorda novamente, né? E você tá ali agora numa base na lua. E, mais uma vez, uma inteligência artificial te guia, né? Pra que você vai atrás de um amigo, você descobre que um amigo seu que você achava que estava morto, você descobre que ele tá vivo. Você vai atrás desse cara pra ter respostas do que aconteceu. E tudo tem a ver com a matéria vermelha que tem no primeiro jogo. Tem uma coisa biológica ali que influencia a cabeça das pessoas e tal. Tem um vilão no game, né? Que é uma espécie de cientista que ele tá querendo usar essa matéria vermelha como uma espécie de arma química. Uma arma biológica, no caso. E pra poder, né? Pra fins militares e tal. E aí, algo acontece ali que você vai ter que descobrir. Nessa brincadeira, você vai viajar pra três planetas diferentes, cara. Muito legal, muito bem embolado isso aí. Agora eu já não lembro se é... Você sai da lua, vai pra Netuno, pra Júpiter, depois vai pra Urã, Netuno, sei lá. Não lembro agora, mas... Você faz três viagens interplanetárias ali. Sendo que a última parte, o último planeta é talvez a... Onde ocorre a maior parte do jogo. Já nesse começo, né? Você novamente vai entrar em contato com as suas garras. Você usa nas suas mãos um controle que é parecido com o TOT. Que, por acaso, é o que te dá mais imersão no jogo. Porque você realmente tá segurando algo que lembra o TOT, né? E ali tem garras, tem a função de scanner, tem a função de lanterna. E uma evolução que tem nesse jogo. Mais pra frente, tá? Você vai ter uma arma também. Que coisa que não tinha no primeiro. Vamos falar mais sobre isso na frente. Uma coisa que tem legal já desde o começo desse jogo também são os thrusters, né? Os jetpacks. Você tem um jetpack que você comanda. Ou seja, o seu personagem é um cosmonauta. Tem áreas em que ele tem que ir. Você tem que passar de um ponto pro outro. E você vai usar esse jetpack pra poder fazer isso aí. Bem, o jogo basicamente é um jogo de exploração. Você vai explorar essas bases espaciais. Exploração e puzzle. Com alguma coisinha de ação mais pro final. Que é quando você consegue essa pistola, essa arma. E aí você vai atirar quando... Aí vira um shooter de tempos em tempos, tá? Como shooter é um jogo ainda bem simples. Mas eu gostei da variação. Porque às vezes puzzle em cima de puzzle pode te cansar um pouquinho. Apesar de eu achar que esse jogo tem a medida certa pra isso. Assim como no primeiro. Mas o fato de... Pô, vamos dar uma respirada do puzzle aqui. Dar uns tiros. É bem legal. Ainda que seja em drones. Não sejam inimigos vivos. Eles te dão bastante trabalho. E a arma é bem gostosa. Bem legal de atirar. Bem bacana. Então... É importante falar, né? Como já disse. É um game de exploração. E puzzle. Você vai ter que entrar nessas bases. Elas são praticamente desertas. Tirando os drones, né? Não tem outros seres humanos ali. Tem uma sensação meio de solidão. Uma solidão espacial. E uma imersão que é assim... Incrível. Incrível. A atmosfera do jogo. Como no primeiro. Essa tá mais incrível ainda. Sensação de volume. Sensação de peso nas mãos. A questão que você... Vários objetos pra você manipular. E você usa o scanner em todos os objetos que tem na tela. E aquilo ali vai te dando informações. Aliás, é uma coisa que eu recomendo. Que você fuce bastante as coisas do jogo. Porque é dali que vai sair a solução dos puzzles. Alguns puzzles são bem escancarados. Outros não são tanto. Você pode ficar preso. Eu não cheguei a ficar preso assim. De ter que consultar um walkthrough. Alguma coisa assim. Todos eu consegui resolver. Mas confesso que teve alguns que beiraram ali a frustração. Porque não eram coisas que me pareciam muito óbvias. Mas eu tive que voltar. Olhar objeto por objeto. Procurar e tal. E em algum lugar sempre tem a resposta pro puzzle. Pelo menos uma dica do que você tem que fazer. Então o jogo continua realmente centrado no puzzle. Até inclusive a pistola que você pega mais na frente. Ela também é utilizada como um elemento de puzzle. Tem uns puzzles que são bem diferentes. Tem puzzles que você tem que entender como funcionam algumas máquinas. Tem puzzles que você tem que pilotar uma espécie de drone a distância. Então assim cara. É bem inovador. Está bem maior a quantidade de puzzles. O jogo em si está bem maior. Só falando da campanha. Acho que o primeiro tinha uma campanha aí. Não lembro agora. Mas acho que de 4 a 5 horas. Esse eu levei de 7 a 8 horas para zerar. Joguei vários dias à noite. Aliás essas duas semanas eu estava só jogando esse jogo. Naquele meu tempinho antes de dormir. E super de boa. Curtindo pra caramba. Me dava o sono. Eu empacava um puzzle e ia dormir. No outro dia continuava de novo. Em nenhum momento eu me senti desestimulado. O jogo realmente é bem legal. Como eu digo. Tem uma história bem marcante. A história vai se tornando cada vez mais intrigante. Claro que você recebe essa história pela sua comunicação com a inteligência artificial. Que é a... Ah... Esqueci o nome dela agora. Estava jogando agora. A pouco eu já esqueci. Daqui a pouco volta aqui. Mas é uma personagem que você... Beta. O nome da mulher é Beta. Depois ela até dá o nome real dela. E também você vai descobrindo a história pelos documentos que você encontra durante a sua exploração. Então com relação aos ambientes. Esse game ele transita assim entre ambientes enormes. Tipo assim. Coisas absurdas assim. De grandes... Grandes galpões. Grandes salas. Grandes áreas. Como eu já falei. Até áreas abertas. Spacewalk e tal. Até áreas pequenas. Salinhas pequenas. E até mesmo confinadas. Como dutos de ventilação e tal. E todos esses ambientes tem uma quantidade de detalhes assim. Absurdo. E objetos para você interagir. Pesquisar. Tentar descobrir o que está acontecendo. E com uma qualidade assim. Uma imersão. Que é inacreditável. Simplesmente inacreditável. Em muitos dos momentos. Esse jogo me trouxe a mesma sensação. E eu não estou exagerando quando digo isso. De estar jogando Lone Echo. Que eu já considerei aqui no canal. Como talvez um dos melhores games. De realidade virtual. Eu sou um pouco suspeito. Para esse gênero de game. Porque eu adoro ficção. Ficção espacial. E esse... Esse gênero de exploração. No espaço e tal. Suspense. Cara eu fico louco com isso aí. Eu acho simplesmente fantástico. Então quando você põe uma pitadinha ali do sobrenatural. E tal. Uns pozos bem bolados. E para mim até a falta de ação no jogo. Está bem justificada para isso. Então assim. Volto a comparar. Me lembrou. Muitas vezes. Assim a mesma. Me deu aquela mesma sensação de. Caramba. Como é legal isso. Cara. Olha só onde eu estou. Olha só que local bacana. E tal. E é aquela mesma coisa da exploração que você tem em Lone Echo. De estar dentro de uma base espacial. Tentando descobrir o que aconteceu ali dentro. Então assim. Realmente. Um game memorável. Na questão de som. O game está perfeito. Tanto Sound FX. Quanto questão também de atuação de voz. A personagem que fala com você. E todos os outros personagens que eventualmente entram em contato com você. A própria voz nossa. Do nosso personagem também. É muito boa. Uma atuação de voz fantástica. Sound FX. Mantém a mesma trilha sonora do game passado. Um pouquinho mais refinada. Super agradável. Super. Bem encaixada no game. Com momentos ali que dá uma elevada no clima. Para você saber que ali está acontecendo algo importante. Basicamente assim. Questão de conforto. O game também está bem confortável. Tem. Para quem tem dificuldade. Tem muitas opções de conforto. Você pode usar teleporte. Apesar de ter algumas horas que você vai ter que usar. Quando tem os puzzles de plataforma. Você tem que voar com o jet de um canto para o outro. Obrigatoriamente você vai ter que usar o jet. O teleporte não alcança determinadas áreas. Mas é. Mesmo assim ele tem outras opções de conforto ali. Para compensar isso aí. Sim. Não senti cinetose no game. Mas eu já sou um usuário mais experiente. Pode ser que essa parte que você voa com o jet. Apesar de ser um movimento bem lento. Bem espacial. Assim mesmo. Bem devagar e tal. Ele pode induzir cinetose em algumas pessoas mais sensíveis. Mas no geral. É um jogo que vai muito bem. Nesse ponto de vista do conforto. Bem o jogo tem localização em inglês. Agendas em inglês. Vou até confirmar aqui se tem algo de português. Mas acredito que não. Bem o preço está aqui embaixo. Vou colocar aqui para vocês o preço. Acho que é um preço justo. Pela experiência que o jogo te proporciona. E assim acho que realmente no Quest. Poucos jogos vão te trazer essa qualidade. De forma que para resumir. Esse review aqui. É um jogo com uma excelente história. Que te prende do começo ao fim. Um visual que dificilmente você vai ter um visual com essa qualidade. No Oculus Quest. Muito difícil você ter um visual com essa qualidade. Realmente ele é um divisor de águas. Já era o primeiro esse agora mais ainda. Um divisor de águas no Quest. Em relação ao que o software. Desculpa. O que o hardware do Quest consegue fazer. Quando bem explorado. Isso é uma prova de que dá para você fazer ótimos jogos. Com uma qualidade gráfica fantástica. Usando esse ecossistema do Quest. Então assim. Muito bacana mesmo. Volto a repetir isso aí. E cara. Pousos inteligentes. Cenários fantásticos. Ambiente de exploração total. Resumindo. Esse é realmente um dos melhores games do Quest da atualidade. Não dá para não citar ele. Quando eu for fazer um próximo top 20. Até mesmo. Provavelmente um próximo top 10. Esse game deve estar entre os 10 primeiros. Superando o primeiro. E ficando aí. Entre os top 10. Esse ano deve sair ainda alguma lista. Talvez até o final do ano. A gente volte a fazer essas listas do Quest. Até porque muitos jogos já vieram. Já está na hora de atualizar a lista. E com certeza o Red Matter 2 vai estar. Aí no meio. Porque foi uma experiência assim. Das mais marcantes que eu tive. Esse ano até agora. Pro Quest. Bem. Como eu disse para vocês. Ele se compara com o Lone Echo. O Lone Echo é um game de PC. Que é super trabalhado. Com gráficos super bonitos. E tal. E muitas das vezes para mim. Era como se estivesse jogando o Lone Echo. De novo a mesma sensaçãozinha. É altamente recomendado. O jogo para vocês. Espero que tenham gostado desse review. Fico por aqui. Um grande abraço. Pessoal que não vou demorar tanto tempo. Para trazer os próximos vídeos. Uma correria aqui. Mas a gente vai levando o canal. Da melhor forma que der. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu. Deixa aquela curtida no vídeo. Se inscreva no canal. Acione o sininho. E logo mais. Tô de volta. Abraço. Fui. Fico por aqui. Não di Maximilion. Fico por aqui. Fico por aqui. Be in trouble.